E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada tão muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Mano, o canal atingiu 10 milhões de inscritos, isso mesmo, o canal atingiu 10 milhões de inscritos e galera, não tem como não tá feliz com isso, não tem como, tipo, não tá de boa. E hoje eu nem tô na minha cidade, tá ligado? Eu tô em outra cidade, tô em Júria Internacional, Florianópolis, Santa Catarina. Estamos na praia, pode tá frio, tá ligado? Cês tão vendo que eu tô de blusa, mas a gente tá na praia. E hoje, o que que eu vou fazer? Hoje a gente vai comemorar essa marca histórica, por quê? Mano, eu me lembro aí uns 2, 3 anos atrás, quando eu comecei o canal, eu nunca nem imaginei que a gente ia chegar perto desse número. Eu nunca imaginei que o canal ia crescer tanto, eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar em 10 milhões de inscritos. Eu até comentei no ano passado que meu sonho era chegar em 10 milhões de inscritos aqui no canal. E eu persisti, foi difícil, sabe? Teve um momento assim que eu achei que eu não ia conseguir. Teve um momento que eu achei que nada mais ia pra frente, mas galera, olha onde a gente chegou. Conseguimos, mano, 10 milhões de inscritos aqui no canal. 10 milhões de loucos da cabeça, mano, muito obrigado mesmo, gente. Todo mundo que me acompanha, obrigado vocês aí, ó, que tão sempre comigo, seus loucos da cabeça, mano, é nóis. E pra comemorar isso aí, nada melhor do que fazer aquela festinha, fazer um churrasquinho, comemorar 10 milhões de inscritos aqui na praia, na casona que a gente tá. Boquinha, vem aqui comigo, estamos entrando no mercado. Mercado, fazer aquelas comprinhas básicas pro rolê, né? Vamos fazer aquelas comprinhas, porque, Boquinha, 10 milhões de inscritos, meu amigo, é difícil, hein, velho? O que eu já passei pra chegar nesse número... Imagina, cara. É difícil, mano, é difícil, praticamente ninguém sabe, sabe? É um negócio assim, complicado. Então hoje, Boquinha, eu vou pagar até uma picanha. É mesmo? Eu que vou assar ela, então. Hoje eu vou pagar uma picanha, vou pagar um pão de alho, o que mais? O que você quer comer de diferente, Boquinha? Não sei, mano, acho que só a picanha pra mim já tá ótimo. Tô cagado de fome. Bom, gente, então vamos começar aqui a comprar algumas coisas. O resto da galera tá lá na casa, eles foram tomar um banho e eu já tô com fome. Então eu falei, ó, gente, eu tô indo lá no mercado pra comprar esses negocinhos, porque hoje a gente vai comemorar. Mano, sério, tô muito feliz, velho, tô muito, mano. Tipo, os nervos tá flor na pele. Ó pra vocês. Pegou um carrinho aí? Vou encher. Vou encher o bicho de carne. Tô com fome, moleque. Ó, primeira coisa, mano, pegar um carvão, né? Deixa eu picar um carvãozinho, porque não vai assar carne. Segunda coisa, o queijinho, mano. Eu amo esse queijinho e eu vou comer um. Pega um queijinho aí, Boca. Aí, queijinho. Aqui, ó, Crioulo, patrocina. Nice. Vai, queijinho. Picanha, vou botar uma picanha aqui. Pega mais aí, Boquinha, que ele tá num monte, mano. Tem mais uma. Tem uma linguiçinha, será? Pega uma que não seja apimentada, porque eu não me dou muito bem com essa apimentada, não. Esses dias, Alanis, vem com uma graça com pimenta, que eu me dei mal, eu tô com trauma de pimenta. É? Ficou pimenta na minha cueca, mano. Vixe, Mari. Deu ruim. Não, mas aconteceu mesmo, mano. Tô zoando. É mesmo? É. Me guardou muito. Louca. Eu fiou a mangueira de água dentro da roupa e zerou. Também não podemos esquecer do pão de alho, né, mano? O pão de alho é uma delícia, velho. Pega uns dois, pega uns dois. Tem que rir, né, pão de alho aí, moleque. Tem um urso, hein? Molhinho barbecue, né? Vou colocar na carne, fica uma delícia. Compras feitas. Mano, o rim já ficou ali, já. Oi, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Porque 10 milhão é difícil, né? Uma vez na vida, né? É. Aqui, rapaziada. Tá meio difícil, mano, esse 10 milhão, mano. Ainda bem que é uma vez só, porque já pensou gastar isso aqui toda vez que comemorar? Meu Deus, ferrou. É, carrinho pelo menos saiu carregado. Agora saiu refinado. Agora não vai sair do quê? De uneiro, rapaziada. Uneiro aqui, ó. Ó a potência dele investido aqui, ó. 10 milhão de inscritos, você compra um Uno com escada em cima, parceiro. O bagulho aqui é louco, irmão. Nada, você fica comendo a potência, né? Não, o negócio, deixa a potência bruta. Ó a chave dele, ó. Cuidado, hein, que essa chave é cara, hein, mano? Mano, vocês não têm ideia do tanto que eu tô feliz, velho. Sério, tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Tem muita coisa aqui dentro, velho. Meu Deus. Uneiro tá carregado já pra gente comemorar os 10 milhões de inscritos. Então, vamos lá pra nossa casa. Vamos lá comemorar, porque hoje é dia de comemorar 10 milhões de inscritos aqui no canal. Mas hoje é dia. Chegamos na nossa casa da Eplaia. Abra o tecésimo, garagem. Abra o tecésimo. Eita, velho, peraí. Eita, pega. Uneira, minha. Olha, eita, 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 abriu. Nossa. Nossa, olha que pegou a subida. Zaco, não aguenta? Coitado, quero ver. Não aguenta com a escada em cima, hein, tio. Bem, não posso deixar de demonstrar pra vocês a felicidade em ter adquirido essa belezinha aqui, ó. Foi a meta de 10 milhões de inscritos. Falei que ia trocar de moto. Ih, mano, olha o tamanho da minha nave. Você é louco, mano. Essa moto aqui, mano. Nossa, mano, eu tô apaixonado, velho. Olha o painel do troço, mano. Olha o tanto de coisa que ia apetar. Tá na reserva, tem uma BMW que não coloca gasolina. Mike, seu miserável. Ó, chegamos, já descarregamos um pouquinho. Já começou a fazer o trâmite. Eu acordei. E aí, você até acordou. Mano, ó, hoje não vai tirar a barriga da miséria, Léo. Picanha, linguiçinha, queijinho, pão de alho. Meu amigo, como passou assim dando chovas, querido? Mano, você pode tacar fogo, velho. Puta vida! O Léo e o Boquinha tá solteiro. Não, vamos pra festa assim de lanche. Beleza. Eles ficam? Eles ficam. Ô, mano, tá louco? Vamos solteir, mano. Nego, hoje é dia de comemorar 10 milhões de inscritos, mano. E Léo vai tirar a barriga da miséria. Valeu, mano. Hoje é dia de... Como você tá fazendo 10 milhão, mano, você tem que comer uma bolachinha dessa, mano. Uma bolachinha? É sério, viado. Não, ainda não, mano. Agora, mano. Não, pera aí, tem que colocar as velhinhas em cima. É que eu quero comer uma bolachinha, ó, desculpa. É, tá bom. Quer pegar uma bolachinha? Ah, posso pegar? Só uma. Só uma. Só uma. Não, cuidado, mano. Não quer sair, mano. Meu Deus, ele puxa o bolo, faz... Ah, só uma bolachinha, mano. Só vou pegar ela, mano. Nossa, Reginaldo do céu. Nossa, obrigado. Obrigado, hein, mano. Não, não, não. Não, não. Deixa eu pegar uma bolachinha. Ah, mas como é que tu zoa o bolo? Ó, aqui, ó. Tanto de carne aqui, mano. Ó, carne, pão de alho. E o boquinha já tá nativa. Deixa eu avaliar. O boquinha já tá aqui, ó. Você acha que o boquinha é um bom churrasqueiro? Cara, eu acho que ele é meia-boca. É, mano, hoje não vai comer, mano. Não vou comer carne pra nós não ficar com fome, tá ligado? Eu vou fazer um barato aqui pra você. Boquinha, não é... Boquinha, vou te ensinar, sai daí. Meu Deus. Para, para. Não, não. Não estraga. Ó, vem cá comigo. O que que quer fazer pão? Ah, o boquinha já vai tá preparando a picanha. Olha isso aqui, mano. Ó como é que faz o pão de alho. Não, vai ficar com gosto de queimado. Não vai não, mano. Pode fazer. Vai. Olha aqui, ó. Coloca lá. Que merda, vem. Aí, fotógrafo. Hoje é de tirar a barriga de alho. Nossa, hoje. Meu Deus, eu comi demais. Parabéns pro Zé. Valeu, irmãozão. Tamo junto, hein. É nóis. Não, vai ficar não. Não, vai ficar não. Não, vai ficar não. Vai ter que fazer. Ó, fica nisso. É, agora vai ter que tirar a barriga. Meu Deus do céu. Ó, faz um favor, então. Aproveita que você já desesculhambou tudo o bolo. Pega as duas velinhas ali de 10M para nadar. Olha, 10M. 10 milhões. 10 milhões. Eu já tinha que comemorar 10 milhões. Meu Jesus. Primeiro é o meu. É meu, né? Claro. Esse aqui aqui. Isso. Vai. É duro esse aqui? E agora? É devagarinho. Não, não. Aí, ó. Ninguém entende nada de aniversário aqui, rapaz. É porque eu não te ajudo mais. Não, não. Eu tenho filho, ele sabe. Mano, ficou de ponta cabeça. Não, não. Ficou zero. Tô zoando. Mano, ficou zero ou um erro. Nossa, eu podia ter colocado um zero e 21, né? É verdade. Mas aí, ó. 10M. É, nego, vamos fazer assim, ó. Ao contrário, porque estragaram o pedaço do bolo aqui. Aí, vamos fazer assim, ó. Fechou? Aí ficou bonitinho. Churrasqueirinha já começou a acender, já colocamos as carnes. Então agora vai, mano. Em 3, 2, 1, 10M de inscritos. E aí, vamos lá. Ladrão! Ladrão! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deve estar com a cara um pouco suja aqui. Uma forma de parabéns dos meus amigos. Aquela velha e famosa. Bolo na cara, tortada na cara. Mas estou muito feliz. Não tem nem como descrever. Uma sensação única. Moto nova. 10 mil inscritos. Cara nova. Cara nova. Vocês veem que eu estou com a maquiagem do Michael Jackson. E bom, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer a todo mundo que está aí acompanhando. Todo mundo que está aí do outro lado assistindo nossos vídeos. Não esquece de deixar o like aqui. Que é muito importante. Vamos bater aqui. 100 mil likes. Conto com vocês. E também não esquece de se inscrever aqui no canal. Vamos que vamos. Agora é 11 milhões de inscritos. Bom, eu indo nessa. Muito obrigado. Todo mundo. E até o próximo Bolo na Cara. É nóis. Valeu. Falou. Fui.